E sim bora pro vídeo, vamos de comprinhas, né, 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 comprinhas Roda, roda a vinheta que vai dar que já deu treta demais E pra começar o vídeo estou com minha touquinha nova, adoro E aí, gostaram, não gostaram? Quem se interessou, a minha amiga que faz essas touquinhas Vou deixar o contato dela passando aí na tela E também vai estar na caixa de descrição E é isso Simbora que tem muita coisa pra mostrar aqui Vamos lá Algodão Custou R$3,15 cada pacote Comprei também lenço umedecido R$7,95 Comprei também Absolvente com abas Que eu adoro Sempre compro esse Owens Vamos lá Comprei também Um contonete Por R$1,95 Vamos lá Pó descolorante Comprei dois Cada um saiu por R$2,70 Esse daqui é da Carelis Proteína da soja Já usei e gostei muito Comprei mais dois Além disso, comprei também Eu já tenho água oxigenada Mas comprei outra Essa daqui foi R$2,15 Da Famax Não testei essa Eu usei a da Márcia Tenho outra ali da Márcia Vou testar essa pra ver se é boa também Vamos lá Comprei também um Nivea Cadê o Nivea? Comprei esse Nivea aqui Pra testar Eu gosto daquele rosado Mas não tinha Então comprei esse Protect e Carry Enfim Que é zero álcool Por R$10,30 Vamos lá Comprei essas cadernetas aqui Só que eu acho que eu vou lá trocar Porque R$40 Aqui ó Eu vi lá de R$21 E quando eu passei foi R$38 Eu não percebi E tá aqui ainda Tô com a notinha Talvez eu vou lá trocar Ou não Vou ver ainda Vou pensar Ela até que é bonita Só que eu tenho comprado uma melhor De algo mais Mais bonito do que isso Enfim Enfim E vamos ver o que mais É infantil Ah, acho que é isso aqui Cadê? Caderno infantil Comprei esse aqui ó R$8,58 Deixa eu ver a folha, né? Nem abri Folha normal, ó Vamos lá E por fim Comprei esse outro absorvente Minha mãe gosta desse Enfim Né? Né? Gosto e são gostos Nessa primeira parte foi isso Vamos lá pra outra Comprei Também Caneta Esferiográfica em gel Por 21 20 e alguns quebrados Vem Oito canetas Tô doidinha pra testar Pra ver se é boa Caneta em gel Adoro Itens de papelaria Me conta Se você gosta também Me conta Me conta Adoro Eu nem abri pra ver Como era a caneta, né? Pontinha de responsa, né? Ó aqui a pontinha Adoro demais Tem um cheirinho Tem azul, laranja, roxa, rosa, verde, vermelho, azul e preta Adorei Vou testar, né? Vamos ver Comprei também Deixa eu ver o que mais aqui Ah Isso aqui É uma equipe pra eu comprar De iFry Forna silicone Para iFry Enfim Por R$8 Comprei também Essas canetas Sou a doida da caneta Adoro Comprei essas canetas Que é da Compact Gelush Que foi R$6,8 Adoro Será que também é em gel? Enfim Agora tenho Oito mais quatro Doze canetinhas Para usar E também comprei O que mais? Cadê, 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 cadê? Esse pé Essa colônia, né? Minha mãe gosta Aniversário dela Teve que agradar, né? Comprei essa colônia aqui também Que foi R$14,22 Dutia More É um cheirinho de bebê É um cheirinho de bebê Eu tenho ali Senão ia pegar pra mim também Iria pegar um pouquinho, mas É sobre Delcolônia Vem É da Vita e Amora Não vem dizendo Quanto A quantidade Enfim E por fim Comprei Essas pastas Que cada uma Saiu por Cadê aqui Que cada uma Saiu por Cadê essas pastas? Poxa Pronto Comprei essas quatro pastas Cada uma mais linda Do que a outra Então os pastéis Por R$4,74 Linda, linda, linda Vou ver qual é a cor que eu vou querer E é isso Vamos testar as planetas, né? Vamos testar as planetas Eu sou dessas Tem que testar Vou testar no meu caderninho De novo Vamos lá Vamos lá testar Pra ver se realmente é boa A ponta é normal, né? Minha mãe chegou Vamos lá Hum Hum Gostei Deixa eu ver aqui as outras cores Hum Essas duas cores são as mais básicas Azul e preto Vamos pra vermelha Gostei também E corpinha verde Né? Eita Muito boa Gostei, gostei, gostei Pronto É Canetas compactos Salvadas Vamos testar agora As canetas Em gel Vamos lá Azul Ai, adoro Me lembro quando era Na época de escola Eu me lembro também Que eu tinha Essas canetas em gel Colorida E que tinha Cheirinho Adorava Muito bom Muito bom Muito bom Ó Muito bom Mesmo Não vou testar as outras já Percebi que são muito boas Agora eu vou testar O queimar Hum Ah Esse lenço umedecido É muito bom Comprei Usei E aprovei Eu mostrei aqui ele Mas eu não Falei, né? Se ele era bom ou não Muito bom mesmo Comprem baratinho Vem 100 unidades Por 7 e pouco Muito bom E esqueci de mostrar também Isso aqui, ó Que tava vazando Né? E... Será que derramou tudinho? Será que derramou? Vamos lá E vazou mesmo, ó Da Famax Removedor de esmalte Eu acho que foi 4 e pouquinho 5 reais Minha setona Pagre de menos A unha É... E é isso, né? Adoro esse algodão Comprei já nos... Nos pompom Pra ficar mais fácil de limpar Porque é aquele... Amutuado, né? De ficar tirando, enfim Também gostei do preço Gosto muito É, gosto Comprei, ó Muito bom Isso aqui Aqui ainda vou testar Vou fazer um dia aí De Spar Day Aguardem E essas foram as comprinhas Me conta aí O que você gostou mais Se você gosta de itens de papelaria Ou se você gosta mais De itens de autocuidado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui nesse canal Um beijo E até a próxima Tchau E sobre os cadernos Resolvi ficar Cada um saiu por 4 e pouquinho 8 caderninhos E é isso E é sobre Do you I don't feel like I'm this bitch